Vamos saber agora o que está acontecendo na toca da raposa, tem o estilo Neymar, tem estilo Lucha. Ele chegou chegando, se trouxe ousadia, ainda é cedo para saber, mas com certeza a alegria já deu para o time do Cruzeiro. Durante os treinos, Luxemburgo passa e os sorrisos aparecem, mas ele também chama a responsabilidade. Conversa muito, não espera para cobrar, vai até o grupo e mostra o jeito que quer que funcione. Com muitos gestos, o novo maestro cruzeirense vai mostrando como a banda toca, e é do jeito dele. É o estilo Luxemburgo, é o estilo dele, isso aí ninguém tem que falar, já trabalhei com ele, ele sempre foi assim, o cara que pega, menos que cobra, menos jogador, o cara dá bola para ele e quer que a gente vá como se fosse um prato de comida. Mas isso aí é bom, a gente sabe que é para o nosso bem, pega no pé ali, mas a gente tem que fazer as coisas do jeito dele para poder sair tudo certo. Luxemburgo fez a banda tocar em um ritmo intenso, mais frenético até, desde o seu retorno foram duas partidas, duas vitórias, uma delas em um clássico e aí não poderia ter sido o ritmo melhor, né? Deu samba e tem muita gente querendo entrar nessa roda. Em menos de duas semanas que ele já está aqui, já deu para ver que está vendo o resultado. Então ele cobra mais isso mesmo, dedicação e responsabilidade. Regendo o Cruzeiro, junto com o treinador velhos conhecidos, como o preparador físico Antônio Melo e o ex-jogador David, que estava no Cruzeiro no ano da conquista da Tríplice Coroa. Mas para a banda celeste não desafinar, muito treino. Na segunda, regenerativo na academia e depois corrida em campo. Dois dias com dois períodos e mais dois dias de treino em um período para fechar a semana. Se esse ritmo de ensaios e atuações seguir, o cruzeirense já sabe, acompanhar essa nova fase do time vai ser um show. Alegria para viver Ele vem pedindo também para a gente poder ter essa gana, essa vontade de querer vencer os jogos, né? Se for para perder também, que a gente perca sangrando dentro de campo. Se for para perder, que perca sangrando. Isso, isso mesmo. Está certo. Está lapidando as peças, está moldando o time, melhorando. Realmente tinha muita coisa para ser feita e está sendo feita aí. Já lapidando com sangue. Poucas vezes que você perdeu... Sangra! Sangra, eu estava lapidando. O que é isso? Nadal, já perdeu sangrando, Nadal? Não, o meu lema é esse. Se for para perder, é sangrando. Porque não tem esse negócio de esperar Deus jogar do céu, não. Porque Deus não joga do céu, não. A gente tem que fazer, merecer.